Salve galerinha do YouTube e bem vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui com as nossas aulinhas de C++. Dessa vez a gente vai estar vendo estruturas, ok? Vamos estar aprendendo como manipular e utilizar esse recurso. Primeiro a gente vai incluir a nossa Iostream do C++, mais utilizando o Usename Space. Standard é uma forma de estar acessando os componentes da biblioteca. Vamos criar nossa função de tipo inteiro, nosso main, a função principal. Novamente vamos utilizar o sem.get para parar o texto e o cout para a gente utilizar a saída, para a gente escrever alguma coisa, ok? Vou criar algumas variáveis aqui para a gente ter como exemplo, se eu tivesse vários objetos e todos eles utilizassem estas variáveis, por exemplo, alguns personagens ou um formulário de documento e tudo mais, então seria viável eu ficar criando variáveis para cada um dos meus objetos. Então para isso a gente utiliza a estrutura. A estrutura ela vai envelopar aí todos os objetos que a gente precisa de tipos diferentes. O vetor ele faz isso, mas é com o mesmo tipo, aqui são com tipos diferentes, ok? Então para criar a estrutura a gente escreve struct, dá um nome para ela, abre e fecha a chave, ponto e vírgula no final e aqui a gente coloca os nossos atributos. Vou usar, por exemplo, como inteiro x, y são as coordenadas do personagem, por exemplo, eu posso utilizar um nome como string, também vou utilizar um boleano, uma chave, por exemplo, para a gente controlar alguma coisa, jóia. Beleza? Está aí a nossa estrutura. Como eu crio a estrutura? Eu fiz só o protótipo. Eu venho aqui, por exemplo, escrevo struct novamente, só que desse modo ele fica no escopo global. Funciona também, mas não é uma boa prática. O ideal é a gente utilizar dentro do main quando for possível, às vezes não tem jeito. Então venho aqui struct, box, dou um nome para a minha estrutura, eu vou chamar aqui de B1 e ela vai receber os valores. Eu posso dar os valores de todas as peças de uma vez só, mas para isso eu tenho que seguir a ordem. Tem que ser exatamente x, depois o y, depois o nome, depois o key, ok? Então eu venho aqui e coloco o primeiro valor, 10 para o x, 30 para o y, por exemplo, vou colocar um nome qualquer aqui, vou colocar Springfield. E por último, o boleano, pode ser verdadeiro, falso, pode ser zero, pode ser um, aqui na linguagem C, ok? Sempre falo C, C++, jóia. Agora vamos acessar esses valores, eu venho aqui e escrevo o nome do objeto, B1, ponto. Já aparece para mim uma lista de todos os atributos possíveis que a gente criou lá em cima, key, nome, x e y. Pronto. Escolher o primeiro para a gente testar. Ele vai nos retornar zero, porque é falso, ok? Ok, ó. Joia. Eu vou trocar agora para o nome, só mudar aqui para name. Joia, joia, Springfield. É isso aí. Posso colocar os inteiros ali, a posição x, que é o 10, os valores que eu coloquei na sequência. E assim que a gente trabalha com uma struct. Bom, eu vou criar uma outra aqui como exemplo. Vou chamar de A1. Vou mudar os valores para a gente ter resultados diferentes. 100, 8, vou trocar o texto. Para Starfly. E passar o boleano ali para True, para Verdadeiro. A mesma coisa que o número 1. Beleza? Vou pular uma linha. E vou exibir o próximo objeto. Vou pegar a posição x também. Joia, joia. Apareceu ali 10. Apareceu ali o 100. Ok. Vou trocar aqui para o nome. Joia, joia. Starfly. É isso aí. Bom, a gente pode declarar o objeto de uma forma diferente, de uma forma mais prática. Eu posso vir aqui antes do ponto e vírgula da estrutura e faço a declaração do mesmo jeito. A1 recebe. Também tenho que seguir a mesma ordem, x e y. Nome e boleano, nesse caso. Colocar o teste. Colocar o número 1. Vamos testar para ver. Joia, joia. Teste. Bacana? Também, se eu quiser continuar, eu posso pôr uma vírgula. E aqui, antes do ponto e vírgula, eu declaro o próximo objeto. Tanto quanto eu quiser aí. Belezinha? Joia, joia. Então, vamos fazer outra coisa. Deixa eu apagar aqui. Tirar os valores de a. Se eu testar agora, vai estar vazio. Uma string vazia. Joia, a1. Sem conteúdo nenhum. Deixa eu pegar. A posição x vai ser zero, porque não tem nada. Beleza. Bom, o que eu posso fazer aqui com a estrutura? Eu posso, por exemplo, criar uma função para poder setar os valores. Só um exemplo. Vou setar a posição x e y. A gente fez isso no joguinho da Snake. Nome, a gente que escolhe. Ele vai receber os dois atributos x e y. Para a gente poder estar alterando. E aqui, como é que eu faço? Como eu vou saber qual é o x que está vindo e o x do meu box? Simples. Utilizando a instrução this. This quer dizer que é este, né? Este x que está aqui no nosso box. This ponto x? Não. Eu teria que pôr this setinha que aponta para x. Ela vai acessar por referência. Joia. Ela vai receber o x que vem de fora. Mesma coisa para o y. This que aponta para y. Vai receber o y que vem de fora. Ok? Este aqui é o nosso x. O x que vem de fora. O y que vem de fora. E o y do nosso box. Joia, joia. Beleza? Esta é uma forma rápida de eu estar atribuindo dois valores ao mesmo tempo. Posso fazer isso com todos os objetos. Ok? Mas vai ser difícil você estar usando assim. Então, para mim poder acessar, eu coloco o nome do objeto. Há um ponto no nome da função. E eu coloco os valores que eu quero modificar. 50, 18. Ok? 18 para o y. 50 para o x. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Está ali 50. Beleza. Vou exibir todos os valores aqui. X e Y. Para a gente testar. Deixa eu colocar aqui para pular uma linha no meio. E vamos ver. Joia, joia. 50, 18. Belezinha? Este é só um exemplo. Apesar que é útil também. Bacana. Vou mudar agora. Agora eu vou resetar a minha estrutura. Uma função que zera tudo. Você já usou, já fez o que tinha que fazer. Começa tudo de novo. Então, vou chamar de reset box. Vou passar todo mundo para o nível baixo. Diz inteiros com zero. Um string vazia. E o boleano com false. Esqueci de pular o falso aqui. Beleza. Vou colocar valores inicialmente aqui, por exemplo. 100. 10. Um texto aqui, Carlos. E verdadeiro. True. Ok. Agora eu vou colocar todos os valores na sequência aqui no Cout. Só para a gente testar. Pulando linha. Ok. Joia, joia. 100, 10, Carlos e verdadeiro ali. Número 1. Agora a gente vai chamar a nossa função. Eu dei os valores e agora eu vou zerá-los. Simplesmente a1.resetbox. Ah, faltou o key aqui. Que eu vou passar para false. Beleza. Joia. Agora vamos testar para ver se a nossa função funciona. Funcionou. Zero, zero. String vazia. E zero. Beleza. Esse é mais um exemplo aí de função. Pode deixar as duas também dentro da estrutura. Aí você escolhe se você quer setar, se você quer zerar tudo. Beleza. Só um exemplo aí. Bacana. Agora eu vou apagar tudo aqui. E a gente vai fazer estruturas alinhadas. Quer dizer, vou criar uma estrutura dentro de outra estrutura. Deixa eu criar uma outra estrutura aqui. Vou chamar de form. De formulário. E aqui ele vai ter como parâmetro a idade. E eu vou estar acessando a outra estrutura por aqui. Esse é um tipo struct. Um struct com um tipo struct. A única que a gente tem ali é o box. Objeto A1 tem que existir. Se eu criar aqui. Joia. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um exemplo legal. Vou criar o meu objeto. Vou chamar de cliente. E aqui eu posso já acessar ele. Cliente. Utilizar a idade. Passar aqui para 30. E pedir para exibir. Cliente. Idade. Vamos exibir para a gente ver. Joia. Funcionando aí. Isso aí. E para mim poder acessar o nome, por exemplo. Que não tem nessa estrutura. Eu vou pegar emprestado da outra estrutura. O cliente. Já aparece aqui. Ponto A1. A1. Nome. Então por uma. Eu busquei o atributo da outra. Eu tenho que dar algum valor para ela. Podia ter feito isso lá em cima. Então agora para acessar a mesma coisa. Cliente. A1. Ponto. Nome. Ok. Joia. Joia. Recebemos ali o nome. Sérgio. E este é um exemplo de estrutura dentro de estrutura. A gente utiliza isso para economizar a memória. Por exemplo. Eu tenho vários objetos. Que só usam esses dois atributos. E alguns que usam os de cima. Então eu não preciso fazer um objeto que usa tudo. Posso pegar emprestado da outra. Eu também posso utilizar isso para organizar as minhas estruturas. Ok. Poder estar navegando entre elas. Etc. Beleza. É isso aí. A gente aprendeu bastante coisa aí sobre estruturas. Em C++. Funciona em C também. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou dá o like. E até a próxima aí galera. Continue nosso canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.